Dá pra acreditar que o nosso canal vai pra quase um ano? Já tá indo, né? Porque no começo do ano passado, quando a gente começou o canal, a gente fez um unboxing de um set que tinha Arena Verde, tinha Dragoon e tinha Adraciel. Aí a gente usou essa Arena Verde incansavelmente durante todos os vídeos, praticamente, do canal. Verdade. Bom, tá na hora de fazer um unboxing de outro set. Dessa vez de Beyblade Burst. Esse aqui é o set B18 e ele vem com tudo que é preciso pra você começar em Beyblade Burst. É o que a gente vai ver agora. Primeiro, olha o tamanho dessa caixa. Porque nela vem a Arena, como você pode ver aqui embaixo. Tem tudo que vem, né? Então vem a Arena, que é a Arena padrão, Beyblade Burst agora. Você vê que ela é uma mistura da Zero D, que ela tem uma proteção, com a do Metal Fight, que ela é plana, digamos assim, embaixo. Ela não se move que nem a do Zero D. Bom, além da Arena vem com o Valkyrie, o Wing XL, só porque ele vem com a versão especial vermelha, o que eu acho muito bom. Ficou bonitinha. Que bem que você falou, né? Podia vir. O Valkyrie... Vocês já viram o Valkyrie vermelho com os adesivos em preto, né? E aqui foi feito a unboxing. E esse aqui ele veio com os adesivos amarelos. Amarelos. Exatamente. Ficou lindo. Aí vem com o Grip e com o Light Launcher pra combinar com as cores e uma RIP Chord. A Arena já falei. Vem o Spriggan Spread Fusion azul. Também... Eles inverteram, né? Exato. Eu acredito que os adesivos estão nas cores normais e eles inverteram as cores dos layers. Do plástico dos layers. Ficou muito bom, cara. Eu adorei essa mudança que eles fizeram. Ficou bem legal. E também vem com o Grip pra combinar com a cor mais o Light Launcher e a RIP Chord. Então essa aqui é a embalagem. Aqui a gente mostra que é o oficial da Takara Tome. O oficial da WBBA do sistema Burst com Bs que giram pra direita. Opa! Um Bade Equilíbrio que é o Spriggan e um Bade Attack que é o Valkyrie. Ele diz o nome. Beyblade Burst B18 Beyblade vs Battle Set E ele tem tudo. Como você viu tem tudo que precisa pra começar, né? Com Beyblade Burst. Vem basicamente tudo. Bom, atrás da caixa tem algumas informações relevantes. mais uma vez mostrando os produtos que vêm as especificações das peças mais a uma pequena explicação da arena e aí combo sugerido toda aquela coisa, né? Mas o que interessa aqui é abrir essa cachola aqui. Vamos abrir essa caixa. vamos ver aqui. Eu já tirei o Durex porque eu sei que dá trabalho. Confesse, você tirou o Durex porque você queria ver o... Você veio tudo certo, né? Um brinquedinho novo. Tava... Tava ansioso. Caixa gigante. Aliás, esse aqui é um excelente presente de Natal, viu? É. Muitos japoneses compram esse set pros filhos e acabam se apaixonando por Beyblade. Tem muitos casos, né? Muitos casos. Tem papelão pra caramba. Arena. Tamanho dessa linhinha. Tirar desse plástico pra ver melhor. Aí eu já tenho um saco de lixo. Já aproveita. Ah, não dá não. Ele é curadinho. O lixo é um ciclável, conhece? Ok. Então aqui nós temos a arena. Parece bem boa. Ela não é baixinha assim. Você tem que virar aqui e montar ela assim. Isso. Aqui você tem a proteção quando explode, né? Os Beyblades explodem. As peças não vão muito longe, né? As peças não vão muito longe. Então dispensa aquele set de papelão que vinha, né? Pra você montar em volta. Não vem mais porque tem a proteção já completa. Tem o logo de Beyblade aqui nas três saídas. Deixa eu aplicar aqui. Puxa, tá escrito Beyblade. É bem legal. Isso. E aqui são três bolsas, né? Que tem pra as Beyblades saírem da arena. Aqui você põe os clipzinhos pra prender um plástico ou outro, né? tem a arena bem... São três clips e três bolsas pra sair. Embaixo, de boas. Eu gostei. Bonita. Colocando a arena ela de lado. Já voltamos com ela de lado. Bom, aqui a gente tem os adesivos e as instruções e o código pra você colocar na sua conta oficial da WBBA. Então os adesivos, código tá aqui atrás. agora eu posso chegar mais perto. Isso. Tava longe que a caixa é grande. Aí os adesivos do Valkyrie e do Spriggan. O código tá atrás do cartãozinho, as instruções e tudo mais. Legal. Aqui embaixo é onde está tudo. Então vamos ver se eu consigo aqui atacar. A Tony adora colocar fita adesiva em tudo. Oh, meu Deus. Calma aí. Calma aí que já consegue aqui rapidinho. Aqui vem tudo que a gente quer. Beleza. Então aqui tem os grips. Vamos tirar um por um pra ver. Tem o grip vermelho com pegador branco. Muito bonito. Mais uma vez, não é borracha a parte branca, continua sendo plástico. Plástico. Tá aqui o grip vermelho. A gente já viu montado, né? Não precisa se preocupar com isso. Tem o grip azul também. Não economizam no plástico. O azul também é bonito, hein? Putz. Lindo. Aí. padrão, só porque ele vem combinando, né? Não é branco, então continua sendo azul. E ele é transparente. Também como o vermelho também. O vermelho é um pouquinho transparente também. Ótimo. Light Launcher. Temos o Light Launcher azul. Light Launcher é uma coisa que eles vêm melhorando a cada lançamento que eles fazem. Porque no começo eles eram meio travadinhos e tal, né? É. Aí agora eles estão melhorando. Então o Light Launcher é um azul muito bonito. Bonito esse azul, né? Você encaixa no grip. Vamos encaixá-lo aqui. Aí. Bacana. Temos o vermelho também. Mesma coisa, só porque ele vem na cor vermelha. Que também é muito bonito. Que também é muito bonito. Também dá pra encaixar. Você vê que o set vem completinho, né? Arena, dois lançadores, duas ripcords. Aquela ripcord padrão, não é como a que veio no set do Unicórnio, que é... Que é um pouquinho maior, né? Que é maiorzinho. Essas aqui são ripcords comuns. que vem aqui. Pra você. Pra você lançar os seus bays. Bom que as ripcords não vêm torcidas, elas vêm tranquilo. Elas vêm retinhas, então é bem facinho de puxar. Ok, vamos então para esse bolo de coisa que tá vindo com os bays blazers. Aqui tem o Spriggan e os clips da Arena. Pra trancar a Arena, pra essas ficarem presas. Exatamente. E o Spriggan. Isso aí. Vamos já tirar do plástico pra vocês verem melhor. Tem o Valkyrie. Ok. O Valkyrie lembrou um pouco, pelo menos na câmera, aquele Death Sighter, né? É verdade, aquele vermelho, né? Vamos tirar do plástico pra ver. Então tá tudo fora da caixa já, finalmente. Vamos mostrar os bays, começando com o Spriggan. Vamos aqui o Spriggan azul. Esse o foco... Ele é meio transparente, né? É, ele é transparente. Ó, claro, né? Ele é um azul transparente. Esse aqui é teu, hein? Presente. Opa! Os dentinhos do Spriggan. Spread. Já conhecemos o Spread. Ah, mas tá inteirinho, né? Ah, é lindo quando ele tá novo. Parece que foi passado como ontem. Logo pretei, Fusion. Fusion. É o Fusion, né? Conhecemos o Fusion. Ali, a pontinha. A pontinha. Isso aí. Beleza. Valkyrie, vermelho. Achei maravilhoso. Realmente parece bastante com a Death's Eye, só porque ele não tem purpurina, né? É, ele não tem. Ele é só transparente. Vou girar aqui. Maravilhoso. Ainda dá pra ver o chip, né? Atrás, né? Aham. Os dentinhos e tal. Muito bonito esse Valkyrie vermelho. Legal mesmo. Wing. Conhecemos o Wing também. Brilhante, maravilhoso. Wing é um anel bonito. Não é tão funcional quanto o Spread, por exemplo, mas ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Ele é leve. Ele facilita pra vez de ataque pra ele ser leve, mas... E Accel. Accel. Padrão azul. Os Drivers, eles vieram na mesma cor dos originais, né? É, porque o que define o padrão do movimento e... tipo, se ataque, enfim, é a cor do Driver, né? Sim, mas eu digo, não teve uma diferença, por exemplo, com a Death Sighter que veio com roxo, né? Ah, sim. Mas eles vieram com a mesma... a mesma cor dos... do B01 e do B02. Exato, exato. E é isso. Agora a gente só montar a arena e fazer um testezinho, colocar os adesivos e tal e... E boa. É isso aí. Vamos pôr os adesivos e já voltamos. Yep. Bom, então aqui nós temos o Spriggan com os adesivos. Olha só que bonitinho. É um sacrifício, né? Vamos combinar. Os adesivos puxando um azulzinho aqui no cantinho. É, ele é diferente, né? Do Spriggan comum. É, ele não é tão igual como eu tinha imaginado. Ele é... Ele puxa um pouquinho a cor ali. Muito legal. Muito legal. Bom, pra montar... Moleza, né? Fusion. Na verdade, tem um jeito mais fácil. Pega o layer, monta de ponta cabeça. Põe o disque aqui. Só ajustar. E põe... Gira. Pronto. Ah, é. Bem mais fácil. Bem mais bonito. Lindinho. Eu acho que ficou tão legal esse vermelho no meio com azul e tal. Aham, tem que ver girando como vai ficar. Deve ficar muito bonito. Ok. Valkyrie. Mesma coisa. Com os adesivos. Ficou legal pra caramba. Também a diferença tá nesses tons azuis. Pesado. Esse Valkyrie me lembra muito o Dragon V. Vermelho. Tem aquela... Aquela versão vermelha, né? Aqui, ó. Olha só. Tá bem menorzinha e tal, mas ele lembra bastante. Lembra. Ok. Pra montar, vira o layer. Ajusta aqui. Aqui. Também aqui. Lindo. Mas tá. É o contrário, né? O vermelho com detalhinho azul. Exato. Bacana o que eles fizeram pra vender mais, né? Isso aí. E vamos pôr eles pra girar pra ver o que acontece um por vez. A gente já conhece, sabe como eles giram? Mas... Arena Nova. Vamos estrear, vamos estrear. Vamos estrear. Eu vou usar o lançador padrão só pra... Já tá aqui, veio junto, né? Vamos lá. Ops. Minha. Colou. Puxei fraco. Para caramba. Mas tudo bem. É um teste. Bom que não tem reflexo, né? Não, faz nada. Tá tentando. Uma coisa que eu comentei em off é que a gente tem que acostumar com a altura dessa arena aqui. Ela é alta. Aqui, ó. Ela é mais alta. Vou pegar aqui pra ver lá. Pra ver legal, ó. Então ela é bem mais alta. Então você tem que lançar de uma altura maior do que você tá acostumado. Ok, esse foi o Spriggan. Vamos pro Valkyrie. Oxi. Uou. Para, para, para. Calma. Nossa, que horrível. Tá muito liso. O Valkyrie tá patinando ali. Caramba. Então, você não pode jogar muito emprinado por causa disso. Vou cantar de novo. Coitado. Fiquei com bola de bala aqui. Gol. Gansei devagar agora, hein? Como ele é flat, ele não tem a intenção de ficar no meio da arena como o Spriggan. Eu puxei bem fraquinho pra ele não... Vai debalar. Tá liso ainda na arena porque tá nova, né? Então... Em uma semana ela já vai tá fosca. Com certeza. Não vai depois do torneio, né? E tal. O que eu vou fazer essa semana aí. Mas é isso aí. Agora temos uma arena nova. Aleluia. Uma arena oficial do Burst. E é isso. Adeus, arena verde. Ainda não. Eu vou fazer batalha na arena verde, mas vai ser metal fight. Vai ser mais raro, né? É muita coisa pra colocar num negócio só. Mas vai ficar assim. Ok. E é isso. Aí o set completinho, bonitinho, maravilhoso. Espero que tenham gostado. E aí